Oi, eu sou o Henry e no vídeo de hoje, rapaziada, estamos aqui no nosso querido e amado Stand Off 2 Para mais um vídeo e no vídeo de hoje, rapaziada, vamos falar sobre itens raros Qual que é, na sua cabeça, aí agora, aqui no comecinho desse vídeo, agora, sem saber qual que é o item Qual que na tua cabeça é o item mais raro de Stand Off 2? Aquele item que você olha assim e você fala Esse item é muito raro Eu nunca quase nem vi esse item, se vive uma vez na vida Eu, por exemplo, o item que eu vou falar aqui para vocês agora, que realmente é o mais raro, tá? Não existe outro mais raro que esse, dependente do que você comentou Eu vi esse item apenas uma vez, em jogo, tirei uma print Tentei achar essa print para mostrar no vídeo para vocês, mas não consegui Porém, eu posso mostrar qual que é o segundo O item depois desse item, que é o que eu tenho Você tem uma ideia? Esse item é tão raro, tão raro que eu não consegui achar vídeo no YouTube sobre esse item Se vocês acharem esse vídeo no YouTube, vocês podem comentar aqui embaixo O link para esse vídeo, alguma coisa que eu fixo o comentário de quem falar desse item Ou eu dou um coraçãozinho, porque eu não vou ter como fixar vários comentários Já queria pedir para você, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho de notificação na opção todas Para não perder nenhum vídeo, lembrando para vocês que saem vídeos novos todos os dias E mais de 7, 8, 9, 10 shorts por dia Só você clicar aqui no canal e olhar na nossa aba shorts Antes de continuar o vídeo, só queria falar para você seguir aqui em cima no meu Instagram Porque lá no meu Instagram a gente está fazendo um sorteio de graça do gift card de R$70 Ainda vocês vão ver aqui nos destaques que tem uma maneira de você ganhar gold grátis Me seguindo lá no Instagram E a gente vende gold também, muito baratinho para vocês Para vocês terem uma ideia como barato que é Mil de gold, R$40 Continue com o vídeo Queria mandar um salve especial para os nossos últimos membros que viraram aqui do canal Muito obrigado a você que é membro do canal Você pode apoiar o canal virando membro aqui embaixo São vários níveis para você, bem baratinho E ainda tem algumas regalias Vamos lá, vamos trocar de tela para vocês Eu estou aqui no standoff 2 Muita gente quando pensa em item raro O cara vem aqui no mercado, bota aqui os itens mais caros E fala, esse aqui é raro, tem 5 Esse outro tem 5 WP aqui tem 8 itens raros M4 tem 8 Mas esses itens não são raros Por quê? Apesar de, por exemplo, o Metal Ratch Ter apenas essa quantidade aqui de 5 Tem pessoas que no inventário tem 10, 15, 20 desse aqui E ele simplesmente tira Um bom exemplo é um cara chamado Cheers Do... Cheers é obrigado em francês, se eu não me engano, né? Alguma coisa assim Esse cara aqui, dessa Glock Relic Só ele no inventário dele tem 40 Vocês sabem o que é 40? Uma vez deu a louca nele Ele começou a vender um monte de itens Do inventário dele Ele é um youtuber russo ricão Aumentou essas Glock aqui para mais de 60 Para você ter ideia agora que vem aqui, ó Nessa... Na média das luvas aqui, ó Daqui pra baixo todos tem acima de 60 Mais ou menos Ele ficou... Ela seria basicamente nesta média aqui Porque esses itens são itens manipulados Eles compram tudo Literalmente Tudo Os itens que tem no... No Nintendo 2 E deixam só um ou dois no mercado E consequentemente fica No preço que eles querem Eu vim aqui nos filtros Vou clicar em adesivo E vou falar pra você Que esse item mais raro que existe É de adesivo Ele tá no meu inventário Eu vou passando aqui pra cima E você vai tentar adivinhar Vou passar rápido mesmo Porque eu tenho muito item repetido Eu tenho... Na verdade eu tenho o segundo item mais raro Pra você ter ideia Não consigo nem... Não, não adianta eu mostrar Porque eu não tenho nem o item mais raro O item mais raro Eu vou falar pra vocês Que você tem que vir aqui na fase de clã Você vai falar Ué, adesivo de clã? Sim, pra você ter uma ideia Esse adesivo Ele é tão raro Mas tão raro Que ninguém nem sabia Que existe Que é o adesivo de clã Se você vier nas informações Do clã Encontrar clã Ou solicitação de clã Você não vai ver esse adesivo Porque esse adesivo Você só encontra Clicando na estatística Voltando Porque nós estamos Nessa temporada ainda Uma temporada atrás É esse adesivo aqui O sticker de classificação De clã Como assim? Só funciona Quem faz A MD10 do clã Você vai ver que nós tivemos 7 vitórias e 3 derrotas Quando eu fiz a MD10 do meu clã Na terceira temporada E somente Quem fez a MD10 Junto com o clã Ganha Ou seja Se você fez a MD10 E o cara entrar hoje Aqui E não participou da MD10 Ele não ganha esse adesivo Normalmente São só que nem aqui no meu clã Só essas 10 pessoas Tem gente que já saiu aqui do clã Eu acho que só esse Vini Esse Simple Luffy rebaixado Que tem aqui E só Desses caras aqui do meu clã Que tem esse adesivo Ele é um adesivo bem raro Porque você precisa fazer MD10 E por que ele é tão raro? Porque eles não é Os mesmos Como podemos falar Os mesmos ranks Que tem no standoff 2 normal O rank de clã Ele é ainda maior E os adesivos são diferentes Ou seja O adesivo que seria Legends Sabe o adesivo Legends Da ranqueada? Não chega nem perto Da raridade Desse aqui Por exemplo assim Deixa eu vir aqui Mostrar pra vocês Deixa eu filtrar aqui Amuletos Vou falar pra vocês aqui Os adesivos Meus pingentes aqui Esse aqui Esse aqui é quem pegou o platino Quem pegou o master No standoff 2 Ganhava esse pingente Na temporada Dragon Rise E quem pegou antes Da Dragon Rise Na rival Pegou o master Ganhava esse aqui Esse aqui da Dragon Rise Foi o meu pingente de master Esse pingente Não chega nem perto Eu vou mostrar pra vocês Aqui agora Qual que é O adesivo de clã Que é o da Dragon Rise Que eu tenho aqui Eu vou mostrar pra vocês Só deixa aqui Eu vou ter que descer Porque ele é da raridade azul Que é o do meu clã Muita gente vai falar assim Ah, não é Tá zoando Olha só aquele aqui Esse adesivo aqui Tá escrito Ascension 3 Dragon Rise Standoff 2 O mais raro é da Ascension 2 Por quê? Porque eu não sabia Desse adesivo de clã Ninguém sabia Ele é tão raro assim Exatamente porque Ninguém sabia Tipo, imagina se é uma coisa Tão rara Que ninguém sabe que existe Exatamente Porque a gente não sabia Se ia dar alguma coisa Então pouquíssimas pessoas fizeram As pouquíssimas pessoas Que fizeram Que uparam muito O clã do standoff 2 Foram as que tiveram Por quê? Grande maioria até hoje Nem sabe que tem, tá? Eu já conversei com gente Que antes de fazer esse vídeo Pra vocês Eu dei uma perguntada Lá no Instagram Dei alguma perguntada Em alguns grupos De discord que eu tô E ninguém sabia Sabe quem conseguiu isso? Alguns youtubers Que esses youtubers Que fizeram o MD10 do clã Pra gravar vídeo Porque os youtubers Fazem vídeo De gameplays Fazem vídeo de MD10 Vídeo de dicas De gameplay Basicamente os vídeos De eles tão só jogando Eles fizeram a MD10 Do clã de zoeira Pra fazer os vídeos Pro YouTube Consequentemente No final Eles ganharam isso aqui Eu conheço aqui Eu conheço a pessoa Iniciando a temporada 2 Eles fizeram E tem a mesma classificação Do gol de 1 Esse standoff Tá roubado Ganhou 7 Perdeu 3 Ficou 1 E esses caras aqui Ruim pra porra Ficaram 6 barra 5 E ficaram ouro 1 E ficaram ouro 1 Ele falou pra mim Que ele fazia parte Desse clã Na época do MD10 E ele tinha um adesivo Porém ele vendeu a conta Então eu não consigo mostrar Esse adesivo pra vocês E pra vocês terem ideia Como esse adesivo aqui Ele é raro Eu coloquei no YouTube Adesivos De clã Do standoff 2 Olha só Não aparece Nada sobre isso Aparece sobre qualquer adesivo Tipo literalmente Todos os adesivos A combinação em arma O adesivo que comprar Que nem tem vídeo meu aqui De adesivo de open case E tudo E não aparece Nada Literalmente Nada Sobre isso aqui Eu até tentei descer aqui Em alguns outros clãs Porém a maioria do pessoal É inativo E eles não fizeram As primeiras temporadas Pra me mandar alguma mensagem Ver se eu conseguia pegar Algum print desse adesivo Eu tinha Há muito Mas há muito tempo atrás Lá na Quando lançou essa primeira temporada Quando acabou Essa primeira temporada Que eu sei um ano e pouco Atrás Dois Eu joguei uma partida Em live Quem tava na live Comigo viu Onde Um cara Que a gente tava jogando 2v2 Tinha esse adesivo na arma A gente catou do chão E a gente falou Uau A gente não conseguiu E era do Master Ou seja O que seria comparado ao Master Porque os nomes Elas são um pouquinho diferentes O clã do cara Jogou e ganhou quase todas Ainda jogou muito mais E por que esse adesivo É tão difícil de conseguir É só qualquer um pegar Fazer a MD10 E teria esse adesivo Correto? Não Porque na hora Que você for jogar Precisa ter exatamente Um clã Inteiro Jogando Puxando partida Junto Por exemplo assim Você acha que é raro? É fácil Eu vou aqui Vou clicar E vou iniciar a partida E vou tentar jogar Olha só Não pode jogar Precisa ter Os 4 jogadores Se é necessário Ou seja Preciso eu E no mínimo Mais 4 Então eu teria que vir aqui Fazer isso aqui Fazer isso aqui Eu vou convidar aqui Pessoas aleatórias O cara não pode Esse jogador Não está aceitando o convite O cara tirou Aceitar o convite Eu teria que estar Nós 4 aqui Nós 5 no caso Eu e mais 4 Para conseguir a batalha de clã E só pode batalha pública Você pode vir aqui Você não consegue botar Batalha privada Para você ter uma ideia O quão difícil foi Na época que eu tentei fazer MD10 Os 4 jogadores Tem que aceitar Nós tínhamos que botar No servidor russo Para conseguir fazer Esse MD10 No Brasil Se eu não me engano A gente achou Duas partidas Em mais de Uma semana Duas partidas Em uma semana Isso que Uma Uma Dessas duas partidas Eu estava em live E foi um clã Que estava na live Que falou assim Ah a gente quer também Porque eu falei Que tinha esses adesivos E a gente queria fazer MD10 Para pegar os adesivos Nem que seja do bronze Mas nós queria esse adesivo Para ele se tornar raro E falar Nós temos Um dos clãs Que estava na sala Que estava na live também Pegou e entrou para jogar Ou seja Nós teria achado Uma partida Em duas semanas Uma semana e pouco Que a gente está fazendo live Que seria quase impossível Fazer isso aqui Se não fosse No servidor russo Muito provavelmente Deve ter alguns vídeos russos Sobre esse adesivo Ou não Porque também Não encontrei muita coisa Sobre isso aqui Eu tenho uma conta na Rússia Do Google E lá também não apareceu Muito sobre isso Não sei se eu não sou Pesquisar Porque eu usei O Google Tradutor Mas e aí Fala para mim Qual que você achou Que tinha sido O adesivo mais raro De Sand of 2 Eu aposto Que 99,9% Das pessoas Nem sequer sabe Que existe adesivo Premiação de clã Por exemplo Nessa temporada Que vai vir agora Nós não sabemos Eu não fiz Na MD10 Mas nós não sabemos Se vai ser Pingente Se vai ser adesivo Se vai ser spray O que vai ser Vamos descobrir Quando acabar Essa nova temporada E se eu puder Eu vou trazer vídeo Para vocês sobre isso Se você gostou do vídeo Deixa seu like Inscreva-se aqui embaixo No canal Ativa o sininho de notificação Na opção todas Para não perder nenhum vídeo Lembrando que saem vídeos novos Todos os dias aqui no canal Vários e vários shorts Todo dia aqui no canal São mais de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Depende de quantos O ADM está disposto A postar shorts aqui no canal Eu sou o Henrique Eu vou ficando por aqui Até os próximos vídeos Tchau